Você vai ver Você vai implorar Me pedir pra voltar E eu vou dizer Dessa vez não vai dar Eu fui gostar de você Dei carinho e amor pra valer Dei tanto amor, mas você Queria só prazer Você zumbou E brinco com as coisas Mais sérias que eu fiz quando eu Tentei Com você ser feliz Era tão forte a ilusão Que prendia meu coração Você matou a ilusão Libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver Você vai ter que chorar Você zombou E brincou com as coisas mais sérias Que eu fiz quando eu tentei Com você ser feliz Era tão forte a ilusão Que prendia meu coração Você matou a ilusão Libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver Você vai ver Você vai ver Obrigada Obrigada